Hoje, A Única Mulher Pai! O mar vai-se embora, Nilce. Já pensaste no desgosto que estás a dar ao teu pai? Eu preciso de saber quem sou. Encontrar uma fotografia no homem. O pai sabia disto? Perigo anda à espreita. Eu tenho o direito de saber quem sou. A Única Mulher Hoje à noite, na TVI.